Vamos levar fácil. . . . Não recebeu o convite não Sério? Manda pra ele aí, Chico Cunha Tá todo mundo aqui já, pô? Peraí, peraí Tá pensando Andei agora de novo Aí Chico Chico Porra, bomba não Deixa esse silêncio, galera Maninho É, já tô ficando fraco já No break Sabe o que eu acho? Eu acho que a Jovem pode vir me contratar Pra fazer a voz do Wilson Lima Só falta Chico, hein Só falta Chico, hein A poder, cara E aí E aí E aí Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Vamo lá, vamo localizar. O drone localizou uma bomba. Já tá aqui. Caraca, na cara do gol aqui, galera. Com a vista, vem pela tarde. Acharam a outra bomba? 10 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. Aí, a bomba A tá vazia, mano. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ah, mesmo que nós vai. Não tem ninguém na bomba A. Vamo na bomba, galera. Oh, dropa. Dá o pro... Dá o pro fuzz pra mim, Zika. Zika, zika, zika. Dá o pro fuzz, drop o fuzz. Dá o pro fuzz. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. A bomba A não tem ninguém, mané. Tô furado. Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou estourar. Calma aí, calma aí que eu vou estourar. Mas aqui é a B, mano. Aqui tem a A. Repondo carregadores. Tomei, tomei, tomei. Caralho, tomei. Sai daqui, Zika. Vem pra cá, vem pra cá, Zika. Ai, porra. Porra, morri, mano. Galera, posso fazer uma coisa muito louca aqui que funciona no CS? Não sei se funciona aqui. Posso sentar? Posso sentar? Só vou fazer isso pra você deixar fazer. Vai, vai. O que? O que é o cara, velho? O desativador está ativo. Proteja o ato do custo. É que funciona, cuzão? Foi aí, correndo. Foi aí, correndo, hein. É que funciona, cara. Nossa, não sabia que ninja defuse fazia isso. Não sabia que plant ninja funcionava aqui. Já era, já. Não, não, já era. Não tem muita coisa. Olha aí, olha aí. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara, olha o cara. Eu acho que o Randolpho está dormindo. Eu também tenho essa impressão. Você acha? Pode estar, realmente. Mano, que fio da porra, velho. Bom, galera, tapa o ouvido aí que ia ser passando pra grudir pra porra. Ai, barulho direito. Proteja as bombas. Caralho, mano. Mano, meu amigo, na moral, velho. Essa foto mostra tanto que ele é uma mulher dele. Não abandonado na admissão. Conseguiriam fazer isso, mano. Permanecer na área de operação. Nossa, p***. Pariu. Mano, é que tem que manter esse print salvo eternamente. Pariu. Parede, fortalecida. Bomba localizada pelos inimigos. Mano, não acredito que isso funcione aqui, velho. Apesar de ver que, tipo, no CS lá no PC, tem um negócio chamado Ninja Defense, tá ligado? Que tu tá com a smoke e defusa a bomba. Aí eu fui querer fazer isso aqui, só que... Ninja defutar a bandeira, velho. Galera, proteja a bomba que eu vou proteger daqui. Marricado, ok. Um carrinho passou por aí. Ah, o Ed tá comigo aqui. Ficou aí o Ed. Ih, caralho, a Eleven tá aqui também. Porra, tem muita gente aqui. Ó, ouço o som. Onde foi isso? Caralho, eu sou... Tô aqui, ó. Deixa eu botar a cara, deixa eu botar a cara. Ah... É macho, tá minhadão. Menos da metade da vida. Tô mirando o carrinho, aí o cara me matou... Tô tirando o carrinho, ó. O carrinho do Twitch, parece. Ah, não. Pegando o Twitch no pulo. Ah, não. Não tem dois aí mirando. Um na escada, mas um na escada. Caralho. 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 Acabou a munição. É tudo na B. Na B, ô, Chico. Tá admirando essa porta aí. Essa porra. Caralho, tá tudo atrás de Chico, viado. Perdemos? O Chico tá loucão, velho. E aí, ó. Aí dentro. Pera caído, não é tão direito. Não, alguém me anda aqui. Que isso, hein? Meu, mano. O negócio é escutar os barulhos. Tem que escutar os barulhos, pusão. Eu ouvi só uma menina gemendo. Eu falei, e agora? Vai lá, chico. Caralho, aço. Caralho, é o Saneca. Caralho. Caralho. Caralho, tava morto, mano. Ressuscitou. Caralho. Ele tá aqui, mano. Tá dormindo aí, mano? Caralho. 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 Controle cheio de barra, mano. Caralho. Eu quase me forquei com o fone, mano. Lagou o aço. Caralho, o caminhão tá dormindo pra caralho. Caralho. Tu acordou com o topo e pouco. Aí viu o replay? Eu nem vi quem me matou, mano. Ai, caralho. Eu nem sei como eu morri, mano. Ai, caralho. Puta aqui. Cada dia é uma porra diferente, maluco. Caralho, mano. Eu nem vi quem me matou, mano. Um dia é o Saneca. Ai, caralho. Ai, Saneca. Um dia é um peido, outro dia é uma cagada, outro dia é uma Saneca. No outro é o Fanho, é o Jonha. É Jonha, é Jonha, é Jonha, é Jonha, é Jonha. É Jonha. Porra, mano. É que eu falei fraco, assim, blagoas. Ele falou igual a porra do cara que narra o jogo aí. O refém morreu. O refém morreu. Sem sentimento. O cara sem sentimento, o refém morreu. Caralho. Só dá louco, mano. Aparecendo até o Sid Moreira, maluco. Essa porra travou, hein. Sid Moreira. Caralho. Essa foi foda. Caralho. Travou, hein, galera. Que foda-se. Travou, velho. Pô, a gente tava ganhando a partida, mano. Ai, caralho. Rolou até um ninja, ninja defesa ali. Meu Deus.